Não é não, porque pão engorda, porque pão é carboidrato, porque pão não sei o que. Meu amigo, se não fosse pra comer pão, Deus não tinha multiplicado o pão. Deus tinha multiplicado o couve, a cenoura, o alface, né? E que mentira é essa que pão engorda? É elefante, elefante só como folha. E é tudo gordo. É bom demais pão, tem que comer pão. E mais quando ele vem com aquela carnezinha. Ai meu Deus, que delícia com o ovinho. Seu comentário ou um emoji pra ajudar no crescimento do canal. Tchau! 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 Tchau!